De vários pontos de Maputo, membros e simpatizantes do MDM saíram à rua em caravana que tinha como destino a Embaixada Norte-Americana em Maputo. O objetivo era bem simples. O nosso destino é a Embaixada dos Estados Unidos para agradecer o que os Estados Unidos fez. A nossa justiça não conseguiu prender os gatunos e lesaram a pátria. E os Estados Unidos assim o fez. Mas o que era para ser uma caravana pacífica, aos olhos da polícia, não foi bem assim. De tal modo que, a meio de percurso, a caravana foi bloqueada e impedida de continuar. Está a vir uma comitiva que é para interagir para nós e perceber o que está acontecendo. A polícia exigia a apresentação de uma autorização para a manifestação. E porque a caravana não tinha, os integrantes foram obrigados a dispersarem para qualquer destino, menos a Embaixada Americana. Não tem autorização aqui na via, vai marchar. Se a Embaixada da República, se a autorização do mundo, se a autorização, 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 se a autorização. E perante a força policial, a caravana dispersou. Mas ainda assim, mesmo sem o simbolismo que pretendiam, os integrantes dizem que a mensagem passou.